Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como desabilitar o modo inteligente da sua Smart Charger 120. Bom, mas primeiro, para que eu vou querer desabilitar o modo inteligente? Sendo que nesse modo, a fonte se autoajusta, ela vai identificar se é para carregar uma bateria, se é uma caixa Bob, ou ainda, se é para atuar como auxiliar do seu sistema de som, sem que você tenha que fazer nada, apenas ligar a fonte, que é essa ação aqui, um clique. Bom, há quem queira que a fonte atue com a tensão fixa e com a corrente liberada. Por exemplo, para usar em uma caixa Bob, onde precisa uma tensão mais alta, em 13,8 ou 14,4 volts, ou ainda, em uma bancada de testes. Então, neste modo, é possível deixar a sua Smart Charger como se fosse uma fonte comum, uma fonte convencional. Então, como eu faço para deixar a minha fonte nesse modo, no modo convencional? O primeiro passo é desligar a fonte através do único botão que ela possui. Você vai apertar aqui, segurar por alguns segundos, e pronto, fonte desligada. Depois que a sua fonte está desligada, você vai apertar novamente a Smart Key, esse único botãozinho, por 5 segundos. A logo, ela vai acender e vai me mostrar o primeiro modo, que é o modo inteligente. Está vendo? Aquela completa aqui, a logo, o nosso VU, esse é o modo inteligente. Se eu clicar novamente, vai piscar duas vezes. Esse aqui é o modo 12,6 volts, com corrente liberada. Vou clicar mais uma vez. Piscou três vezes. Este aqui é o modo 13,8 volts, com corrente liberada. E mais um clique. Ela pisca quatro vezes. Este é o modo 14,4 volts, com corrente liberada. Para eu selecionar o modo, como eu faço? Bom, eu vou clicar mais uma vez só para vocês verem. Ela vai voltar no modo Smart. Então, digamos que eu queira o modo 14,4, com corrente liberada. Vou clicar até chegar no modo que eu quero. Pronto, ó. Piscou quatro vezes, modo 14,4. Eu vou segurar por um ou dois segundos, aproximadamente, até a logo acender. Acendeu a logo, já está selecionado o modo que eu quero, que é o modo 14,4 volts. Quando eu ligar a fonte, ela já vai estar no modo 14,4. Notem que ela pisca quatro vezes ao ligar. Pronto, já está aqui, ó, no modo 14,4 volts. Aí, se eu quiser, novamente, voltar para o modo Smart, desligo a fonte. Pressiono novamente a Smart Key por cinco segundos. Acendeu. Vou clicar. Modo Smart, indicado aqui pelo nosso VU. Vou pressionar aqui até a logo se acender. Acendeu. Está feito. Posso soltar e ligar novamente a fonte. Ela já entra no modo Smart. Qualquer outro modo que você queira, seja 12,6 com corrente liberada ou 13,8 volts com corrente liberada, é só repetir esse procedimento. Nós sempre recomendamos que você deixe aqui, ó, no modo inteligente, e desta forma você não precisa se preocupar com nada. A Smart Charger cuida de tudo para você. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.